Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Seu Espaço. A gente ouviu aí na vinheta que mulher quer ter o seu espaço e nós fomos ouvidas. Esse aqui é o Espaço Feminino, você comanda esse programa. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre como cultivar o casamento. Um tema muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que até quem tem um casamento bom quer ouvir, quer aprender mais nesse tema. Para conversar comigo hoje eu tenho Vânia Guatimozin, que é psicopedagoga conhecida aqui do Espaço Feminino. Um grande prazer ele ter aqui. Prazer é sempre meu. Também tenho Daniele Queiroz, que é pedagoga e pastora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Tereza? Um prazer estar aqui. E Débora William, que vai cantar pra gente hoje e também participar do bate-papo. Seja bem-vinda. Muito prazer também estar aqui. Lembrando que você comanda esse programa. Eu gostaria de chamar você pra participar do nosso programa, mandar sugestões, mandar vídeos, mandar pautas, mandar receitas, mandar sugestões de artesanato, enfim. Você precisa participar. Estamos aqui por causa de você. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone é código 21, 2112-6222. Temos também o nosso canal no YouTube da Boas Novas, está aparecendo aqui na sua tela, onde você pode assistir o Espaço Feminino, todos os outros programas que já passaram, assim como outros programas da nossa grade, conhecer um pouco mais sobre a Boas Novas. Temos também, em verdade, olha, página no YouTube, perfil no Instagram, enfim. Várias maneiras de você nos encontrar. Procure a gente, compartilhe os posts, faça parte dessa história da Boas Novas. Meninas, como cultivar o casamento? Eis a questão. Todo mundo quer saber. É, verdade. É difícil, né? Mas, possível. É verdade. Com certeza. Com certeza. Se torna mais fácil, né, gente? Eu acho que para começar nesse papo de cultivar o casamento, a gente primeiro precisa entender que são duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. Primeiro, a primeira e maior diferença, um é homem e outra mulher. Com certeza. Isso aí já é uma diferença esdrúxula, né? Muito grande. E a gente tem que considerar que viemos de culturas diferentes, famílias diferentes, criações diferentes, a questão social, né, também. E a gente observa isso que se acentua muito no momento da educação dos filhos, né? Que cada um, às vezes, começa aquele embate, né? Eu quero que prevaleça o meu modo de ser e de pensar e de agir. E aí a gente precisa chegar num acordo nesse momento. Eu acho assim que... Olha, Valé, na criação dos filhos é um negócio que é determinante, mas eu vejo isso até começar antes, no começo da vida dois. Com certeza. Porque antes, quando namorava, era tudo mil maravilhas, a gente se amolava para dar o outro, para não sei o quê. Mas, quando dava algum problema, a Cadu ia para a sua casa e estava tudo resolvido. Meu irmão casou, tem que dormir na mesma cama. Claro. Mas é bem verdade também que no namoro a gente já começa a observar vários sinais. Verdade. Muitas pessoas metem os pés pelas mãos, né? Entrando num casamento que se torna mais complicado do que deveria ser o normal, exatamente porque despreza os sinais que são emitidos no namoro e no noivado. Então, o cultivo do casamento já começa aí, num primeiro momento da aliança, porque tem até um livro, eu não sei qual é o autor, que diz assim, que o namoro, o divórcio começa no namoro. Olha! O tema eu sei que é esse do livro. Eu lembro que eu vi em alguma livraria e me chamou a atenção. A frase para mim já fala tudo, porque é verdade, né? Tem namorados que você já vê o divórcio no namoro. É verdade. Já não tem cumplicidade, já não tem companheirismo e é aquela incompatibilidade, aquela coisa gritante, aquele julgo desigual. Daniela, eu costumo dizer e pensar e tentar explicar isso. Eu procurei isso e tento ensinar para a minha filha que nem sempre vai dar certo. E o namoro é uma fase dessa, de conhecimento. De conhecer. Mas, antes de começar um relacionamento, a gente tem que pensar, poxa, será que eu casaria com essa pessoa? E se você não se vê casado com ela, por que então namorar? Por que então namorar? Eu adoro uma coisa muito importante. Você fala com a sua filha que tem quatro anos, que você falou, né? Hoje, muitos de nós que temos os casamentos desfeitos, a gente não presta atenção que a gente começou a aprender sobre o casamento quando a gente era muito novo. Então, a gente passou tanto tempo se preocupando com namorar e pouco tempo se preocupando em se conhecer. Hoje, jovens da minha igreja, meus filhos, por exemplo, passaram, o meu filho mais velho passou seis meses orando antes de começar o namoro, porque ele já entende, mesmo tão novo, que o namoro é a primeira fase do casamento. Na Bíblia, realmente, você não vê namoro, você, beijo na boca, nada disso, tudo isso faz parte do casamento. Sim. Então, os estágios que hoje, depois de séculos, a gente veio criar o namoro, o noivado, até chegar ao casamento, que é essa etapa do conhecimento, do reconhecer os sinais, tudo isso, isso vem a acrescentar, mas a gente deve fazer isso mediante a vontade de Deus, orando realmente, porque Deus nos livra de muita cilada. É verdade. Se a gente pedir. Ô, Débora, a gente vai conversar ainda mais sobre esse assunto, esse tema é muito grande, tem muita coisa para falar, mas eu queria te ouvir cantar. Você vai cantar a música manancial, é isso? Vamos cantar. Então, o espaço é todo seu. Manancial no deserto, fonte de vida, estou sabendo, vem me sentar. Amém. 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 Me cura, me sara, me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou, o teu sangue me encontrou Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça, eu declaro Pra ti, meu amor, o teu sangue me salvou O teu sangue me salvou Vamos esconder em tuas asas, descansa Me deleita em tua infinita graça É meu prazer poder dizer que sou teu servo Vou declarar e te adorar Tua presença eu anego Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou, o teu sangue me encontrou Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça, eu declaro Pra ti, meu amor, o teu sangue me salvou O teu sangue me curou Ó, 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 óho É meu te amado ou Perdoado eu sou, o, ó, 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 óthe luego Perdoado eu sou associate, me cura, me graça, ó, 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 o teu sangue me encontrou Estamos de volta com o Espaço Feminino, está muito gostoso, é um grande prazer poder entrar na sua casa todos os dias através da Boas Novas, que abençoa a vida, que transmite 24 horas, Jesus. Jesus, olha que coisa boa. E hoje nós estamos falando sobre como cultivar o casamento. E se você ligou a sua TV agora, aqui comigo eu tenho a Vânia Guatimozin, a Daniele Queiroz e a Débora Willian. A gente está falando sobre cultivar o casamento. E nós terminamos o bloco com esse dilema da escolha da pessoa. Pois é. Começa no namoro. É. Toda análise. Mas é difícil, né? Definir, né? Não, por isso que eu disse, nem toda vez dá certo. Não, é uma incógnita. Mas, o que que custa a gente saber escolher? Não pegar o primeiro que vê pela frente, mas ver uma pessoa antes de começar a namorar, no primeiro encontro, conhecer, conversar e ver possibilidade das qualidades, no pouco que se conhece. Poxa, será que essa seria uma pessoa que eu teria algum futuro? O que a Débora falou é muito legal. Tipo assim, quando a gente já educa a criança para pensar de uma forma do tipo, namoro é para ser casamento, né? Porque hoje em dia as pessoas casam já pensando em separar. Tipo assim, a cultura de forma geral, né? A gente já está desse jeito. E claro, gente, aqui a gente está falando sobre crianças e esse ensinamento, a gente não chega com a criança de 3, 4 anos e diz, olha, você vai namorar para casar porque ela não tem maturidade para isso. Não tem, ainda não são. Mas a gente ensina o respeito, a gente ensina com exemplo em casa. Exatamente, exatamente o que eu ia falar. Eu acho assim que o melhor ensinamento é o nosso exemplo, né? O convívio familiar é sempre a base para tudo, para todas as convivências, sempre, né? Então, veja assim, eu tenho, vou fazer 34 anos de casamento. Parabéns, você é guerreira. É um exemplo. Exatamente, eu achei essa ela falar agora, Débora. É, somos um exemplo, eu acredito. E eu acho assim, e eu me sinto feliz em dizer isso, mas acho que eu preciso ser muito honesta e dizer, tivemos grandes dificuldades, passamos por vários altos e baixos, mas lutamos por aquilo que pensamos que era o que... É difícil porque são duas pessoas diferentes, como você falou. Fizemos terapia de casal, que eu acho fundamental, acho máximo. Gente, amar é uma decisão e você tem que querer estar casada. E tem que renovar essa decisão todo dia, amiga. Todo dia você arranja motivo para terminar o casamento, ainda mais mulher, quando é dramática. Exato. A gente é transformado pela renovação do nosso entendimento. Então, quando há um firme propósito, como você falou agora, né, Débora? Tipo assim, eu decido todos os dias amar, eu decido não me separar, eu decido não dar espaço para pensar nisso. Exatamente. Quando a gente aconselha casais, eu falo isso, olha só, se você tiver que se engandunhar com a pessoa, entendeu? Faça isso, mas antes de dormir, já perdoa e não cogita essa palavra separar, não mula no momento de briga. Muito legal isso que tu disse, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Tu vai por birra dormir chateado com teu marido e se Deus leva. Eu já ouvi uma testemunha assim. Como é que tu vive com isso? É difícil. É difícil. Eu ouvi uma testemunha assim. Mas foi a pregação do meu casamento. Olha aí. Não deixar, né, você não durma estando aborrecido com ela, ela estando aborrecida contigo. É, Débora, nem que seja só aquele negócio, amor, não foi legal, eu tô estressada. E a gente conversa sobre isso, mas bora ficar numa boa? É uma coisa simples, entendeu? Porque às vezes a gente precisa dizer, me dá um tempo, porque senão eu vou falar uma besteira. Com certeza. Pois é, meu marido não podia estar aqui, né? Vou ter que tampar os ouvidos dele. Mas tem muitas dessas coisas que, assim, é nossa. A gente tem que pegar essa responsabilidade pra nós. Porque o homem, às vezes, tá... Nós somos o estresse do casamento. Porque a gente tem TPM, a gente tem aquela bagunça hormonal, mas a gente tem a sensibilidade. Então, assim, é de nós, é responsabilidade, vamos dizer assim, incorporei a responsabilidade, a sabedoria de, na hora, falar isso. Amor, eu não achei bom como você fez, mas aí você vai lá dar um beijo, você vai dar um abraçozinho, pra você poder quebrar, né, aquela casca dura, pra gente poder se reaproximar. Amar é, realmente, uma decisão diária. Eu decido amar meu marido e eu quero que este amor aumente e eu decido permanecer casada até que a morte me separe. E, às vezes, amar e cultivar um bom casamento quer dizer, eu quero ser feliz ou eu quero estar certa. Às vezes, é uma renúncia. É, uma verdade. E eu só tenho cinco anos de casada, gente. Aqui, ouvir isso de quem? Trinta e... Trinta e três. Trinta e três anos de casada. Dizer que isso é uma verdade, ufa, tô no caminho certo. É. E isso não é fácil, tá? Eu tô falando aqui, pode parecer, ah, pra Tereza falar isso aí é fácil. Isso não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Às vezes, eu luto com Deus. Poxa, Deus. Eu quero ser feliz, mas eu tô certa. Mas, assim, tem que ceder. Tem que abrir a mão de ter a razão, muitas vezes. Mas, às vezes, pra aumentar a nossa felicidade, pra gente se sentir mais feliz, esses momentos, eles são necessários, né? Aprender a ter desapego, né? Aprender a ter desapego. E eu ia falar daquele momento, assim, que a minha filha, eu tenho quatro filhos, dois casais. Que era de novo, né? Então, eu tenho, assim, uma filha que começou a namorar aos 15 anos e ela tem 15 anos de relacionamento. Ela é casada com esse primeiro namorado dela, entendeu? Uma menina atual. Sim, sim, sim. Entendeu? E tem uma outra, que tem 25 anos, que namorou dois anos, que agora acabou de terminar um namoro. Então, quer dizer, não tem um parâmetro. Não, não. Por mais exemplos que a gente tenha em casa, tem o nosso convívio social, o nosso convívio diário, tem o nosso temperamento que se faz a partir das emoções construídas, né? Eu tenho gêmeos e são completamente diferentes os outros. Eu vejo, assim, graças a Deus que somos diferentes. Porque é na diferença que a gente se controla. Isso é muito chato, né? Muito chato. Aliás, Lânia, isso é muito legal, assim, porque às vezes as pessoas, eu até já falei isso num outro espaço feminino que eu vim, às vezes as pessoas se comparam, a gente tem essa mania de se comparar com os modelos que já estão estabelecidos, formados pelos outros. Exato. Não estou falando nem do referencial bíblico. Estou falando realmente de modelos que os outros criaram de funcionar e de dar certo. E com isso, às vezes, a gente não cultiva o nosso casamento, porque a gente começa a se comparar de uma tal forma que a gente não sabe valorizar o que está sendo bom. E perde até a nossa identidade. Perde a nossa identidade. É muito perigoso, mas no começo do casamento, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Porque é normal, você está ainda construindo aquela identidade ali do universo do nós. Então, você busca as referências e é natural que você comece a exigir do cônjuge. Não, porque o meu pai fazia assim. Eu ia falar exatamente isso. O meu pai fazia assim. Uma vez que meu marido chegou para mim, poxa, mas a minha mãe fazia desse jeito. Eu virei, ei, casa com a tua mãe então. Exatamente. Porque eu não sou a tua mãe. Pois é. E ao mesmo tempo, eu não posso esperar o meu pai do meu marido. É. E até a gente alcançar essa maturidade, leva um tempo, né? E aí depois entra o cultivo assim mais saudável. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher dele. É só o que a mulher quer, gente. Sente amada. E a mulher tem que honrar o homem. Honrar é difícil às vezes. Honrar não é só honrar quando a gente está se sentindo amada. Honrar não é só honrar quando está tudo dando certo. É, em qualquer momento. Quando a comida está farta em casa. Honrar, às vezes, não é nem quando ele está certo. Eu não honro o meu marido porque ele está certo ou por alguma recompensa. Eu honro o meu marido independente disso, porque Deus mandou eu honrar. E a partir da hora que eu honrar, tudo vai dar certo, não é verdade? É verdade. E assim, honrar como ao Senhor. Uma vez eu ouvi um testemunho que, na hora, assim, naquele tempo, ele me impactou muito. Não lembro quem estava falando, mas era um congresso feminino. E ela falou assim, a pregadora. Todas as vezes que a gente vai ofertar para o Senhor, a gente fala, Senhor, por ti, eu dou toda a minha renda. Eu dizimo, eu oferto. E muitas vezes o marido vem te pedir um dinheiro para ajudar com alguma coisa. e bate aquele orgulho feminista, né? Não, mas o dinheiro é meu. Você é que tem que sustentar. Esse é meu e tal. Então, ela contou esse testemunho, a pessoa, que eu não lembro quem foi. E ela falou, gente, naquele momento, Deus, assim, me deu um saculejo. Tipo assim, por que que para ofertar para mim, você é super aberta, sem reservas, e para o seu marido, você não pode honrar ele com parte do seu trabalho? Então, muitas vezes a gente, mulher, no dia a dia, a gente fica um pouco turbada nessa coisa, né? Não sei a Vânia, assim, que já está mais experiente. Não, as questões financeiras... Não, de forma geral. De forma geral, em relação a honrar o marido como ao Senhor. Isso é muito forte. Às vezes, não só quando ele merece, né? Mas em todo o tempo. Como ao Senhor. É forte. Você falou sobre como o Senhor diz, né? Isso é submissão, né? E submissão não é fraqueza, tá? Submissão não é fraqueza. Não. Para o marido, não. Aliás, é demonstração de força para mim. Uma mulher submissa é uma mulher muito bem definida. Você falou sobre a parte financeira, é algo que dentro do casamento, às vezes, traz muita discórdia, né? É verdade. Essa coisa do separar o que é meu. Na minha casa, glória a Deus. Tudo é de todo mundo, né? Não existe o meu e o seu, é o nosso. Até porque nós dois casamos, nós construímos nossa vida depois do casamento. Então, ele já até tinha alguma coisa, mas eu vim sumar e tudo que nós temos hoje é nosso. E a ideia é, temos a nossa herança, né? Vamos deixar para a nossa herança, nossos filhos também. Então, assim, essa questão da honra, uma mulher submissa, ela não vai desonrar o seu marido. Em momento nenhum. Eu vou dizer aqui alguma coisa que talvez não vá bater tão legal assim. Mas eu acho essa palavra submissa fortíssima, sabe? Ela me bate forte. E eu tenho 33 anos de casamento. Eu vejo assim, ser companheira, ser amiga, enfim. Eu acho que isso são palavras que revelam de uma forma mais leve o que significa essa ser submissa. Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia errada do que é ser submissa. Ser submissa. Mas ela bate forte. Não é a mesma ideia do ser submisso. É um conceito, ele tem um conceito. Não é a mesma ideia do ser submisso no mundo, tá? A nossa submissão é um ato de amor. Na verdade, a mulher chega ao seu auge da submissão quando a ideia, eu falo isso pra ele, quando a ideia que foi originada do marido passa a ser a sua ideia e você não sabe mais aonde surgiu aquela ideia. Se aquela ideia foi sua ou foi dele. Então, a submissão já tá tão arraigada em você, quando isso acontece. Não é você ser capacho. É, não é isso que eu ia dizer. Não é ser capacho. Não é ser capacho. Não, não. Não é se anular. Não é se deixar ser espancada. Não, não é. Não, não é. É ser, é construir com o seu marido. Mas é muito difícil. Eu gosto do referencial do Éden. Perfeito. Quando Deus vai retirar da costela de Adão e isso traz uma conotação de algo que está ao lado. Legal. Deus não tirou de um órgão que estivesse abaixo, nem que estivesse acima, mas que estava ao lado exatamente pra mostrar que um complementa o outro e que a submissão tá, no fato da mulher estar submetida à missão. Eu gosto também disso. Legal. No que diz respeito àquele homem ser um guia, né, o cabeça. A Bíblia nos fala sobre o homem ser o cabeça. E a gente sabe que funciona dessa forma, né. Muitas vezes a mulher, ela é usada por Deus pra trazer direcionamento, né, pra dar aquele toque, ver o que o homem não está vendo. Exatamente. Mas como Deus instituiu o homem, dando a ele primeiramente essa missão de dominar, de estar sobre o jardim liderando, então a mulher, ela vem ao lado, equiparando, complementando, sendo a junção perfeita pra que a missão fosse completa. Porque a mulher e o homem não são comparados, cada um tem a sua função e essa função é que se juntam e formam o perfeito nas imperfeições, o perfeito nas dificuldades, mas o perfeito um pro outro, entendeu? Não é que o homem faz o que a mulher faz, coisas que o homem faz, mulher não faz e coisas que a mulher faz, o homem não faz. E é muito legal isso. Sem dúvida. Exatamente. Na hora que perde o romantismo, isso acontece, como ela falou, 33 anos, né? 33 anos. 33 anos de casada. Gente, isso é muito tempo, dá pra acontecer muita coisa. Agora, eu acho assim, o reconhecimento diário de algumas atitudes entre o casal, eu acho que é fundamental. Perfeito. Eu acho tão lindo quando meu marido diz assim, você é linda. Adoro. Eu digo pra ele, pô, Roberto, eu achei de rugas, você quer, quer... Ele disse, não, você tá linda. Eu acho o máximo também, a gente vai perdendo a visão. A mulher é o máximo, né, gente? A gente vai perdendo a visão também, né? Então a gente já não enxerga mais tanto, já enxerga menos. E do mesmo modo, a gente pode achar, não, o homem é mais branco, é mais duro, mas você dizer isso também pro seu marido, é o máximo. É o máximo. As minhas amigas falam que não é pra eu ficar fazendo muita propaganda. É, de marido. Eu sou daquela mulher que fica falando do marido muito, ele não sabe não. Mas eu fico falando. E aí, assim, eu vou falar agora em cadeia nacional, glória a Deus, Deus me deu um marido muito romântico, amoroso. É uma benção. Ó, coraçãozinho, subindo. É uma benção. É uma benção, meu marido. Nós temos, fizemos essa semana 22 anos de namoro, né? E temos 18 anos de casados, estamos indo para os 19 anos de casados. Também temos uma família grande, que nem amiga aqui, quatro filhos também. E romantismo é algo que você tem que renovar todo dia, porque o casamento fica muito monótono, muito chato, se você para de ser namorado. Você quer, eu quero meu namorado todo dia. Eu quero, hoje, depois que eu sair daqui, eu vou para o cinema com meu namorado. Ai, que delícia! Meu namorado de 18 anos, com as crianças em casa, vamos, nós dois, curtir. Isso é muito, né? E isso a gente tem que fazer sempre. Isso é fundamental no relacionamento, né? Identificar também a forma da pessoa amar, é muito libertador, né? Tem pessoas que não vão ser tão românticas, mas não conhecidas mais, namorada. Daniel, isso é muito legal e a gente vai voltar no próximo bloco falando exatamente sobre isso, mas agora a gente vai dar um break e eu vou desafiar você que está em casa aí. Liga para o seu marido nesse break, diz para ele, você é lindo, eu te amo. Se ele está em casa, leva uma água para ele, uma frutinha em formato de coração e volta, que já, já a gente vem com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e a minha pergunta para você é, o que é que você fez para o seu marido nesse intervalo? Amor, um beijo! Eu não estou perto dele, então eu estou mandando. Para do intervalo. Terminamos o último bloco falando sobre formas de recuperar o romantismo, né? E eu acho que a gente tem que voltar um pouco a essência. A gente está num mundo que tudo é tão tecnológico, tudo é tão incrementado, tudo é tão macro e a diferença está nas pequenas coisas, sabe? E tudo fica tão aberto, eu acho. Outra semana meu marido fez um negócio legal, a gente mora num prédio, e aí a gente estava voltando para casa, abriu o portão, a gente entrou com o carro, ao invés de descer a rampa, ele parou. E ele abriu o carro e eu falei, gente, será que ele vai pegar uma correspondência? Ele viu uma plantinha com uma flor bem ali, ele saiu, pegou uma flor, entrou no carro e me deu. Ah, que lindo! Entendeu? Coisas pequenas, coisas pequenas. Aí outro dia ele chegou também com uma flor, eu falei, vem cá, o dia que está arrumando essa flor ali. Nos jardins do Rio. E falou o nome do nosso prédio, tipo assim, mas são coisas pequenas. Lavar uma louça para a mulher, sabendo que ela vai chegar tarde em casa, pode parecer pouco, mas para a mulher faz uma diferença aqui. Homem não entende. Detectar a forma da pessoa demonstrar o romantismo é muito libertador. Às vezes não é aquele grude para uma pessoa. Não é o grude, pois é. Porque eu volto naquela fala, né, de se comparar. Por muito tempo eu fiquei frustrada, né, eu fiz seis anos de casada esse ano. Agora em novembro, que legal. E assim, eu lembro que eu passei um bom tempo muito frustrada, porque eu queria que o Pablo fosse um grude, igual meu pai é um grude com a minha mãe. Até eu começar a entender assim, não, peraí, gente. Não era. E é uma coisa engraçada, porque a gente resolve tantos problemas das pessoas, né, a gente parte para um aconselhamento pastoral, então você ajuda as pessoas a se resolverem, mas quando chega em você, muitas vezes você precisa da intervenção também. Precisa de ajuda, né, amiga? Precisa da intervenção. Precisa de ajuda, de verdade. Às vezes de uma amiga. Muita fora e esquece de... É, isso acontece com a gente. Na verdade, quem está olhando de fora consegue, né, ter uma visão mais assim, periférica. E ter, assim, de repente, a solução é uma coisa simples, né? E eu aprendi. Eu aprendi a valorizar todos os aspectos positivos. Não é fácil. Não é fácil, mas foi muito libertador quando eu consegui ver assim, nossa, que pessoa preciosa Deus me deu. Ele não é desses que vai roubar a plantinha, mas às vezes ele faz um pãozinho para mim e leva de manhã, sabe? Entendeu? Então, você vai aprendendo a detectar a forma da pessoa se expressar, de expressar aquele amor, e isso vai te dando muita segurança para continuar cultivando. E paz, né? E paz. Verdade. Dos tempos para cá, meu marido me pergunta de vez em quando, o que você quer de aniversário? O que você quer de não sei o quê? O que você quer de presente? Eu digo para ele, eu quero paz. Eu só quero paz. Não obriga por nada, mas paz. Eu acho que o companheirismo é uma coisa fundamental, né? A confiança, o companheirismo. Confiança é fundamental. A gente pensa que você tem que sair de casa e não sabe o que o teu marido está fazendo, se ele não está de acordo com a sua vida. Confiança, eu acho assim, fundamental. E a gente precisa falar para as mulheres e para os homens, né? Que isso é importante no relacionamento. E é o que mantém o relacionamento, na verdade, né? Porque essa confiança está embutida aí, o respeito, o amor, o carinho. Nossa, fidelidade, amizade, enfim, né? Tudo aquilo que para viver a dois é necessário, né? E que vai permanecer muito tempo depois, quando a gente tiver tudo caído. E eu vejo assim, sabe, Tereza, ou meninas, garotas, por exemplo, e a cada etapa da vida da gente, a gente vai observando, vai sentindo o que é esse relacionamento. Por exemplo, agora, meu marido teve um problema de saúde. Aí tu vai ver como é que tu vai encarar aquilo, como é que ele vai encarar, como é que nós dois vamos viver esse momento. Trinta e três olhos de casado, mas é um momento novo, né? É um momento diferente, é um momento novo, que tem toda uma reestruturação em todos os sentidos do relacionamento do casal. Então, assim, viver a dois é um estar atento o tempo todo, né? E não é fácil, não. Não é fácil. É um exercício diário. Muito garoto novo que entra no casamento é achar que tudo é fácil. E não é. E aí, topa com a primeira dificuldade, desanima. Aí, quer voltar pra trás. Teve um programa aqui, em um espaço feminino que eu gravei aqui, que uma psicóloga falou uma coisa muito interessante, que hoje em dia as pessoas estão começando a tratar casamento como se fosse uma conquista. porque, ah, passei na Alfa, me formei na escola, fiz a faculdade, me formei, ganhei meu carro, qual é a próxima coisa que eu tenho a conquista dele? É, casar. Aí tá, mas deu o primeiro problema, mas aí era só uma conquista mesmo. É mais descartável, né? Ou então, casei, e agora? Tratar o casamento como algo descartável. Um filho, e acha que criança, que filho vai melhorar o casamento. E, gente, se tu não estiver muito segura, muito bem... Muito bem estruturada. Filho não resolve casamento. Gente, não segura casamento. Piora casamento se tu não souber o que tu tá fazendo. Coitada da criança. A partir da hora que a gente trata casamento como conquista, marido como conquista, a hora que deixar de ser interessante, a gente descarta. É, porque conquista você sempre busca outra. Ai, Jesus. Nunca tá satisfeita. Toma conta, Senhor, dos teus filhos. Essa coisa também acontece quando a pessoa tá solteira. Esse vazio começa ali. A pessoa tem que administrar, né? As mulheres que estão nos assistindo, precisam administrar na solteirice o estar bem sozinha. Você se basta, né? É, tipo assim, tô bem, eu e Deus, eu e minha família, eu e eu. Porque se a pessoa ficar nessa coisa frenética de arrumar um cônjuge pra ser feliz, pra se resolver, pra se completar, ela vai se frustrar. Não vai ter força pra cultivar um casamento. Então, é muito legal que as solteiras, né? Solteiras que estão nos assistindo agora, que você cultive o bem-estar de você com você, de você com Deus antes de tudo, com a sua família, com seus amigos, antes de entrar no relacionamento. É verdade. Acho importante a questão da autoestima, é muito importante. Quando tu não vai te realizar só através do outro, né? Mas assim, poxa, eu tô bem no meu relacionamento porque tudo isso, porque eu tô bem, porque eu estou bem comigo. Quando você tá bem contigo mesmo. Eu acho que o amar-se é aquilo que te proporciona amar o outro, né? Já entra metade do casamento já dando certo. Exatamente. E assim, a gente pode observar que as pessoas com uma baixa autoestima, normalmente elas não estão satisfeitas. E assim, quando você não tem, quando você não tem uma autoestima boa, você cria problema onde não tem. Onde não existe. É mais fácil, né? Você estraga sozinha com o seu casamento. É verdade. Com problemas seus. E o homem é diferente. A gente quer que o homem note o problema que a gente já viu, ele não vai notar se você não falar. Exatamente. O homem não nota. Não adianta, não é? É verdade. E não é porque ele não nota em você, é porque ele é homem. É dele. E é importante falar, conversar. É importante falar. Eu acho assim, qualquer relacionamento... São todas as letras, né, Vânia? Qualquer relacionamento, até aqui, se eu não estiver bem com alguma coisa, eu preciso dizer. É verdade. Eu preciso falar, revelar, senão o outro não vai adivinhar. É verdade. Então, eu acho assim que qualquer proposta de relacionamento, ela se faz através do respeito. O respeito passa por isso, assim, estar com, conversar, interagir, falar. Querer estar próximo. Deixar claro, né? Curtir quando está próximo. É. Se divertir. Enfim, é quem você escolheu para passar a vida inteira. Se você escolher os momentos perto do seu marido para serem chatos, para serem tristes, você nunca vai ser feliz. É, intrigadores, né? Vai ser sempre assim. É... O que é cultivar um casamento? Ah, escolher estar bem. Deixa eu te falar. O que é estar bem? Vai embora, vai embora essa questão, né? Escolher amar, né? Escolher amar todo dia. Cultivar um bom casamento. Você tem que escolher amar aquele homem todo dia, ou aquela mulher, seja lá. Você tem que estar renovando, né? Essa aliança todos os dias. A parte sexual, né? Do casal. Muito importante. É, é fundamental, né? É algo que, como eu aprendi, né? No Congresso de Mulheres, é onde a gente sela, né? A nossa aliança. É algo sagrado, né? Entre o casal. A gente deve estar renovando isso todos os dias. E agora, esse é um assunto que ele vai embora também. Essa questão sexual, né? Porque nós, mulheres, também temos as nossas questões mensais. As nossas limitações também, né? Enfim, isso tudo é aquilo que vai bater novamente. É doação, irmã. É conversar, é abrir-se para o outro, é falar, é não fingir, porque fingimento é uma coisa que também não leva a nada. É verdade. E o homem também procurar entender a mulher, porque a mulher entender o homem e o homem entender a mulher. E não é fácil entender o homem, como também não é fácil entender a mulher. Mas quando a gente quer, a gente conversa, a gente dá um jeito, tem que querer que dê certo. Você deu um pouquinho dos dois lados, né? Você deu um pouquinho para os dois lados. Quando eu estava para casar, eu já falei isso aqui no espaço. Eu perguntei para o meu avô, ele hoje está com acho que 87 anos, eu perguntei, o que é casamento? Ele virou para mim e falou, minha filha, o casamento é um cabo de guerra. Eu olhei para a cara dele e ele falou, quando um puxa de um lado, o outro tem que soltar do outro. E quando puxa do outro, o outro tem que puxar do outro. Eu olhei, não estava casada, não sabia o que ele quis dizer. Rapaz, ele estava muito certo. Isso que é equilíbrio. E quando tu vai chegar a esse equilíbrio? 33 anos de casamento, buscando equilíbrio o tempo todo. Será que eu vou chegar aos 33 anos de casamento com esse equilíbrio? Eu me considero uma mulher feliz, porque isso é muito importante. Eu vou te dizer, eu me considero uma mulher feliz. Agora, esse teu casamento, claro, meu casamento teve altos e baixos. Todos têm. Entendeu? Porque teve várias questões na educação dos filhos, a questão de empresa, de dinheiro, questão de... Entendeu? Então, a gente está sempre... E é isso que é estar casado, é saber viver as questões um do outro, né? Essa fala do equilíbrio responde para mim a pergunta, o que é cultivar? É manter esse equilíbrio. Manter esse equilíbrio, a saúde e o firme propósito. Eu acredito que o cultivo está em manter o firme propósito, que é o de fazer o casamento ser um casamento literalmente, respeitando o papel de cada um para que não haja uma desfunção. Existem casais que às vezes precisam trocar de papel por um tempo, né? O pai precisa ficar em casa com a criança para a mãe e para o mercado de trabalho. Isso acontece, é uma realidade. Como não se tornar desfuncional? Tem que haver muito diálogo nesse casamento. Então, dentre N situações que acontecem na vida de todas as pessoas, manter o firme propósito do casamento, não deixar de ser casamento. Perfeito. Eu queria ouvir a música Projeto de Deus. A Débora vai cantar para a gente? Por favor. Olha, meu irmão, alguém acredita em você. Investe na tua vida, sonha os teus sonhos. Você é um grande projeto de Deus. Você se questiona, tenta entender. Por que tanta prova? Quando é que eu vou ver? Tornar realidade, sair do papel. Sair da terra, chegar até o céu. Eu tenho uma notícia pra você. Deus trabalha sem a gente ver. Quando menos você esperar, você vai se surpreender. É tão grande o que Deus vai fazer. O renegado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Em qualquer lugar, onde ele passar, ele sabe que o segredo da vitória é adorar. Olha, meu irmão, alguém acredita em você. Investe na tua vida, sonha os teus sonhos. Você é um grande projeto de Deus. Você se questiona, tenta entender. Por que tanta prova? Quando é que eu vou ver? Tornar realidade, sair do papel. Sair da terra, chegar até o céu. Eu tenho uma notícia pra você. Deus trabalha sem a gente ver. Quando menos você esperar, você vai se surpreender. É tão grande o que Deus vai fazer. O renegado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. O nome pela voz, por ser um adorador. Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor. O renegado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Em qualquer lugar, onde ele passar, ele sabe que o segredo da vitória é adorar. Adorar, abre prisões. Move os céus Na luta ou na dor Abre prisões Abre prisões Na luta ou na dor Eu preciso te adorar Necessito te adorar Eu preciso, necessito O relegado sonhador O nome pela voz, por ser um adorador Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor O relegado sonhador, anônimo e esquecido Agora é reconhecido Em qualquer lugar, onde ele passar Ele sabe que o segredo da vitória é a dor Voltamos com o nosso último bloco de Espaço Feminino Meninas, foi um grande prazer dividir essa sala com vocês Voltem sempre pro nosso espaço Vocês são muito gostosos Lembrando vocês que estão em casa Que os contatos de todas elas estão aparecendo aqui na tela Procure ajuda Existe sim esperança pro casamento E também no nosso site Tá tudo lá Assim que esse programa terminar No nosso canal do Youtube Se você gostaria de ouvir de novo alguma coisa que a gente falou aqui O programa vai estar lá Você gostaria de dar alguma mensagem final aí Pra quem tá em casa? A mensagem final que eu daria é assim É que é muito importante no relacionamento Os filhos participarem Isso a gente não comentou Legal E é fundamental Porque os filhos, eles têm sempre uma visão Quando nós fomos fazer a terapia de casal Eu acho que a gente precisa ser sincera, né? Eu não esqueço que o meu filho mais moço Eu estava sentada no sofá Ele chegou e sentou e disse assim Mamãe, até quando vocês vão empurrar pra baixo do tapete? As coisas que estavam acontecendo que eram desagradáveis E justamente foi o que nos levou a fazer a terapia de casal Então sempre tem alguém que vai nos dar um clique Estejamos atentos Nossos filhos, eles estão ali participando conosco Do nosso relacionamento Eles fazem parte desse amor Legal Sim, é o fruto, né? Desse contexto Eles são o fruto Então eles precisam ser respeitados Assim como nós exigimos respeito a eles Eles também precisam ser respeitados e ouvidos É muito importante Bem, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui E deixar como mensagem final pra todos que estão nos assistindo Que nunca abram mão da instrução Porque ninguém nasce sabendo E ninguém vai pro casamento pronto Então leia bons livros Faça terapia Faça encontro de casais Busque aconselhamento com pessoas de Deus Busque instrução E nunca abra mão da oração Nunca tire Jesus do centro, do trono Sempre o casal cultivar a oração como uma das maiores armas de defesa Poxa, as amigas já falaram tudo que eu ia falar Um casamento alicerçado em Deus É um casamento com grande taxa de sucesso Legal Então, ame Que está em casa E querido também Porque pode ter marido e mulheres assistindo a gente Quando a gente chegar no céu Que Deus nos levar A primeira coisa que a gente vai ser cobrada Vai ser como que a gente cuidou da nossa família É verdade Porque esse é o nosso primeiro ministério Não adianta eu ser mega Na minha vida profissional Na minha vida secular Na minha vida na igreja Fazer tudo Ganhar almas Tudo que eu fizer Qualquer esforço Vai ser nulo Nulo Se eu não cuidar bem do que eu tenho em casa Então fica essa dica pra você que está em casa Invista na sua casa Invista no seu casamento Invista no seu cônjuge É ele que você escolheu pra passar o resto da vida Faça esse resto da vida ser leve Ser gostoso Ser amoroso Problema todo mundo tem Mas se você só concentra em problema A sua vida vai ser um problema, minha filha Com certeza Escolha suas batalhas Escolha não brigar por tudo E o mais importante Ame e seja feliz Nós estamos terminando o Espaço Feminino por aqui Foi um prazer entrar na sua casa Queria terminar com a música Alicerce Da fé Muito obrigada a cada um de vocês E até o próximo Espaço Feminino Tchau 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 Tchau